Olá pessoal, estou aqui na cidade de Assumpção, na Paraíba, vamos ver aqui o Parque da Criança, também nublado, mas dá para a gente ver aqui, mostrar as coisas boas na cidade do Cariri e do Parque da Criança, não sei se está aberto ou se está fechado, tudo organizadinho, tudo organizadinho, né, se a gente consegue entrar aqui, o Parque da Criança, que legal aqui, arrumadinho, vamos entrar aí, entramos no parque, vamos ver aqui, aqui, os balancinhos, os balancinhos aqui, os balancinhos aqui, aqui, que legal, aqui tem barreiras, tem barreiras, ela, ele, depois das meninas, o parque das meninas, aqui ó a minha casa que você vai fazer aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó ó aqui ó o show de bola e vamos aqui para nós vamos ver aqui ó quantas contadas de brinquedo aqui ó quem quiser brincar aqui ó na areia eu vou aqui e tem mais aqui ó as coisas boas a gente tem que mostrar né aqui no meio de detalhes muito caprichado coleta de lixo organizado plantas né parquezinho para criança brincar aqui é ideal show de bola mostrei aquele dessas aluncia aqui das banheiras meninas meninas ele e ela o parque da criança então quem não é inscrito no canal se inscreva por favor dê seu like até o sininho para não perder nenhum vídeo é um show de bola quem quiser brincar só brinca se não quiser né ó organização vem aqui ó brinquedo aqui sobe aqui ó tudo está lá maravilhinho e aí gostei excelente a criança tem coisa melhor né areia o gangor né show de bola abraço a todos vamos contemplar aqui as belezas e aí